Música Caras e bocas, hoje nós vamos falar de corte, cor e moda. Vamos mostrar a praticidade de um cabelo curto, as tendências das cores também para o cabelo curto. Como Carla, outras mulheres também querem ousar e mudar o seu cabelo curto. Vamos mostrar um cabelo curto, versátil e fashion para o dia a dia, para o trabalho. Música Hoje a moda é o freestyle. Freestyle é livre estilo, é um cabelo versátil, é uma moda livre, solta, leve. E Carla precisa fazer um happy hour. E saiu do trabalho, está estressada, passa a mão no cabelo, solta. E ele já com uma pomadinha, ele já vai te dar um novo estilo. Vai encontrar amigos, vai se refrescar um pouco. E ela quer mudar essa aparência de trabalho. Ela mete a mão com um pouquinho de pomada, vai transformando o visual. Esse visual está suposto com nuances, balaiagem, tom sobre tom, porque Carla queria um detalhe diferente do cabelo. Mas não queria fazer uma coloração completa, não queria ficar presa, retoque-se. Então fez umas nuances na frente, para dar um look legal, para soltar, para tirar, para descolar. Balada! Look de cabelo curto, desfiado, colorido, despojado. Vamos usar pomadas, que é o bambambam na balada. Veja agora como é que a gente faz. E a gente faz o bambam na balada.